O São Paulo venceu Cobrelô no Chile e lidera o Grupo 4 com 12 pontos e um jogo a mais que o LDU em segundo com 9 pontos. Em Calama, Rodrigo dá um chutão. Grafite disputa no alto, mas marca com o pé direito. O goleirão Ortega fica injuriado, pedindo falta de grafite. Mas é São Paulo 1 Cobrelô a 0. Cicinho cruza certinho para Marquinhos aumentar, 2 a 0. Fábio Santos dá um carrinho em Gonçalves na área. O paraguaio Ricardo Grance marca a pênalti. O meia Dinamarca cobra com muita força e fura a rede. Que bomba! São Paulo 2 Cobrelô a 1.